Alô, alô, galera, vambora! Vamos atualizar as informações do Internacional. Tentando recomeçar. Tentando levantar a cabeça. E trazendo tudo de importante do Inter pro confronto de amanhã contra o Fluminense e outras coisinhas mais. A reunião dos cinco principais assuntos do Inter mundialmente conhecida como Top 5! Os principais destaques do Inter. Solta a vinheta! Vamos lá, gurizada. Em primeiro lugar, que tal uma renda extra na tua vida? Que tal se tu tiver a possibilidade de ganhar mais de 4 mil reais por mês? Dá pra chegar a isso. Um trabalho alternativo, além do teu trabalho. Sentado em casa, basta ter um smartphone e internet. Sim, tem empresas que estão contratando pessoas pra esse tipo de trabalho e tu não sabe disso, não. Dá uma olhada no link que tá aqui na descrição do meu vídeo que pode te interessar. Chega ali que vai te interessar, tá bom? Vamos lá, gurizada. Primeiro assunto, recomeçar. O Inter que recomeça e amanhã enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro dentro do Estádio Beira Rio e recomeça num jogo dificílimo contra o Fluminense do Fernando Diniz que está em ascensão e tem conseguido grandes resultados. É assim que funciona. Assim é a vida. Não há tempo. Alguns até acham bom ter jogo logo depois do desastre pra começar a apagar a imagem do desastre. Eu espero que os jogadores do Internacional pensem dessa forma. Eu tenho um Campeonato Brasileiro que eu tenho que chegar entre os melhores que eu, no mínimo, tenho que garantir uma vaga a Libertadores, mas acima disso eu tenho que mostrar a dignidade em mais um ano terrível que nós já temos alguns fiasco nós já temos três fiascos nesse ano. Nós já temos uma perda de gauchão que nós nem fomos a final com um Grêmio horroroso que é o pior da história. Nós temos o Globo que está entre as duas ou três maiores os dois ou três maiores vexames da história do Inter e agora o Melgar que é um vexame também que a gente vai lembrar pra sempre. Então assim, dignidade além da tabela além das coisas matemáticas e lógicas dignidade. Nós também estamos lutando pela dignidade e é o mínimo que os jogadores do Internacional podem nos dar depois de ter transformado tantas vezes nos últimos tempos o Inter em piada nacional. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa Ah, quem vai jogar manda embora esse manda embora aquele eu já fiz vídeo aqui dizendo quem não dá mais ok mas isso aí vai ser coisa pra fazer no final do ano. Amanhã tem que estar todo mundo em campo. amanhã todo mundo que estava em campo no vexame da quinta-feira tem que estar de novo. O público vai ser diminuto sei lá 10, 12 mil pessoas do Beira Rio não me interessa e esses vão estar lá pra cobrar cobrar todos eles tem que estar todo mundo em campo. Aliás a projeção de time do Internacional ela caminha pra isso tá caminha pra isso Daniel Bustos Vitão Mercado e e e Renê Gabriel Depena Edenilson Allan Patrick Wanderson e a volta do Alemão né então todo mundo em campo pra ser cobrado minuto a minuto pelo que fizeram e pelo que aconteceu e tu pode me perguntar assim quem quem saiu menos arranhado do jogador todo mundo tem responsabilidade mas dos jogadores quais aqueles que saíram menos arranhados dessa coisa toda teve alguns saíram completamente chamuscados né Edenilson Allan Patrick Tyson Gabriel que fez aquela bobagem quem saiu quem se arranhou menos eu vou te dizer aquele que pra mim é o que menos se arranhou Pedro Henrique ao contrário quando Pedro Henrique entrou no time do Inter nosso desespero olhando o jogo é o seguinte toca no Pedro Henrique porque a única chance de acontecer alguma coisa esse é um o Wanderson é outro né que até não fez uma grande partida o Depena eu não sei tá o Depena eu não sei porque o Depena vem caindo bastante de produção então eu não sei na defesa tem muita gente que sai ilesa do processo o Bustos mesmo não tendo feito uma grande partida o Vitão sai ileso o Mercado sai completamente ileso o René sai completamente ileso até o Daniel que é um jogador contestado desta eliminação pra mim ele sai menos arranhado ele faz um milagre no final do jogo e na decisão por pênaltes ele defendeu um né ele não tem culpa se os caras do time dele iam cobrar três erradas na sequência então pra mim esses saem menos arranhados do processo tabela de classificação olha aí olha a situação tá vamos lá agora o nosso foco nós só temos isso pra olhar agora tabela do brasileiro o Internacional nesta rodada tem chance de perder até três posições pra esses que estão abaixo se o Inter perder o seu jogo se o Inter perder o seu jogo esses três que estão abaixo do Internacional que vocês estão vendo na tabela o Inter é sexto colocado tem chance de igualar ou passar o Internacional tá bem então nós podemos despencar na tabela se nós perdermos amanhã e se nós ganharmos olha que situação olha que situação se nós ganharmos nós não subimos nenhuma posição na tabela porque na melhor das hipóteses nós igualaríamos em pontos ao Flamengo e o Flamengo tem mais vitórias do que a gente porque a gente só empata nesse campeonato brasileiro então ganhando o jogo amanhã nós não subimos nenhuma posição na tabela mas evidentemente que nos consolidamos melhor ali no G6 por enquanto vaga pré-Libertadores que é uma vergonha que eu não quero tem que ser vaga direta Libertadores e eu quero terminar aqui com a definição do Mano Menezes que ainda não me desceu ainda não me desceu ainda não me desceu Mano Menezes dizendo na coletiva que o Inter não estava preparado para ser campeão não me desceu ainda como assim não estava preparado quando que chegaram a essa conclusão por que não nos avisaram antes e por que não estava preparado o que que faltou eu quero saber de tudo isso não me desceu ainda não ouvi isso depois de uma eliminação quando que souberam disso fizeram ir 45 mil pessoas no Beira Rio para depois dizer que não estavam preparados abraço curioso eu quero saber eu quero saber